Fala galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! Galera, hoje o vídeo tá massa, tá? Vou tá mostrando aqui um pouquinho da plantação de pepino nosso aqui em estufa, tá? Faz tempo que vocês vêm me pedindo pra tá mostrando pra vocês a plantação de pepino em estufa, mas na correria aí, acabo não tendo tempo pra gravar, mas hoje eu vou gravar, já tava devendo pra vocês. E olha aqui, ó, a gente mora aqui em Alvinlândia, né? Interior de São Paulo, olha o tempo aqui, ó, como que tá, tudo fechado, já choveu bastante, graças a Deus uma chuvinha abençoada aí, não fez estrago. E pra quem planta aí em estufa, né, a cobertura protege muito bem, porque tem certos tipos de cultivar aí que não, como a gente sabe, não vai se tiver chuva, né? Se tiver chovendo diretamente nas folhas aí, causa fungo, vem doença e vira, empesteia a plantação. Olha aí, gente, entrando aqui, ó, ó a mata, mata fechada, hein? Vamos entrar a mata dentro aqui, mostrar pra vocês. Graças a Deus, saiu muito bonito. Aqui quem toma conta é meu pai e minha mãe, quem toma conta aqui das estufas. Olha aqui, galera, essa estufa tem 1.500 metros, 1.500 metros quadrados e aqui dá pra plantar até 800 pés de pepino. Teve um amigo aí, não me recordo o nome, que perguntou quantos pés de pepino a gente planta dentro de uma estufa aí de 1.500 metros quadrados. Dá pra tá plantando até 800 pés de pepino. É muita coisa, galera. Muita coisa mesmo. E quando uma estufa dessa sai, é boa. Olha o que é pepino. Tem muito pepininho aqui novo, né? Olha aqui, que bonito. E olha que já foi colhido bastante essa estufa aqui. E galera, se estão gostando do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades, todo o conteúdo que a gente posta aqui no canal. E quando a estufa sai boa, né? Produz bastante, chega a dar até 800 caixas. Eu sei, galera, é muita coisa. É muita coisa mesmo, né? Mas graças a Deus tem produzido bastante. Chegar a dar 800 caixas numa estufa dessa daqui, é falar de uma caixa, né? De 22 quilos de pepino por pé. Eu não cheguei a fazer as contas de quanto dá, né? Vamos ir até o final da rua ali que eu vou virar e vou mostrar mais algumas ruas. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Embaranhado de pepino. Olha a quantidade. Né? Tá bem bonito. E vocês já tinham visto uma estufa de pepino assim ou nunca viram? É a primeira vez que vocês estão vendo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, né? E eu vou falar pra vocês, viu? É muito trabalhoso mesmo. Isso daqui é serviço todo dia. Porque se você for parar pra analisar, não é só plantar, né? E largar, não. Isso daqui você tem que cardear a terra, preparar a terra, né? Você vem, encomenda, muda. Planta, muda. Aí depois você tem que envarar, que a gente fala, né? Você tem que soltar barbante, que são esses barbantes aqui, ó. Né? A gente envara e tem que grampear. A gente grampeia ele pra dar estrutura, pra que ele suba, né? Pra que ele possa subir. Aqui, chegamos no final da rua. Olha o shake aqui. A gente tem que envarar, né? A gente grampeia. Pra que ele suba, né? Forme esse paredão aqui que vocês estão vendo. Porque o pepino, ele quando ele é produzido diretamente, você não envara, né? E ele fica em contato com o solo, ele dá uma tal de barriga branca que a gente fala, né? E o pepino ele fica com o mesmo gosto. Só que ele perde muito em valor. A gente sabe que o consumidor quer comprar coisa boa, né? E com razão. Ele quer comprar coisa boa. E ele come o produto primeiro com os olhos, né? Então você tem que produzir uma coisa de qualidade pra que você consiga ter preço. Né? Se você pegar preço, uma estufa de pepino não dá pra tirar bem dinheiro, viu? Claro que é fase, né? Tem época que você pega preço ruim. E quando você pega preço ruim também, você consegue empatar o dinheiro. Mas prejuízo também não dá. E o pepino, galera, vocês tem que colher quase que todo dia. Porque ele cresce muito de um dia pro outro. Olha esse daqui, ó. Esse daqui é um padrão bom pra tá colhendo. Esse daqui, por exemplo. E se você não colher quase todo dia, ele passa do padrão. Aí ele já não fica um pepino bonito pra tá colocando na banca. Um pepino como esse daqui, ó. Esse daqui tá no ponto. Um pepino bom pra tá colhendo pra venda. Ele passando muito o padrão, ele fica com muita semente também. A semente dele começa a ficar grande, né? Já não fica tão gostosa pro consumo. Olha esse daqui, ó. Olha o ponto que chega. Esse daqui já não vende, ó. Já tá até meio amarelo. Esse daqui já foi descartado. Esse daqui a gente não desperdiça que acaba dando pros porcos, né? Pras galinhas elas consomem. Mas pra ter valor econômico, pra ter um bom valor agregado, você tem que tá colhendo ele quase que todo dia pra você manter o padrão. Produto bonito vende bem. Produto feio você até vende. Mas você vende pra restaurante, vende pra quem tem comércio, pra que eles façam aí marmitas, saladas, né? Só que o valor já muda. Já é um pepino de segunda. Entendeu? Então é bastante serviço. Mas pra quem gosta, né? Pra quem tem força de vontade, quer tá trabalhando aí. É compensa, é gostoso sim. Tá ok, galera? Hoje foi esse o vídeo. Se já gostaram, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, tá? Que sempre vou tá postando conteúdo novo. Um forte abraço e até mais. Tchau.